Ah, sogrinha. A minha personagem é Alice. A vida dela tá tranquila e de repente chega a sogra. Carrega. Dessa incerteza do que vai se tornar essa pandemia, ela vai ficando. E quando vê, ela se estabeleceu, se enraizou nessa casa, né? E no meio disso tudo tem o Carlos, que em nenhum momento ele toma partido. Ou eu, ou ela. Não faz isso não. Eu acho que mais do que o filho, ela quer estar perto dessas pessoas. É a família, né? Ah, cadê um bebezinho? Cadê o bebezinho? Cadê o talquinho do saquinho? Minha mãe tava passando a quarentena com a gente. E foi um pouco a ideia do programa, né? Ela não é tão louca quanto a Izadi. Mas eu acho que o grau de invasão na nossa vida, acho que talvez seja similar. O humor não é só em cena. É muito agradável estar aqui. Todo mundo é muito bacana. A gente se diverte muito junto. Que sede aí. Gente, a água tava gelada. Ela foi maravilhosa. Sereia! Uhul! Sereia! Nós trabalhamos com sete câmeras. Nosso cenário é muito grande. Nós temos uma sala, uma cozinha, uma piscina, que é uma área externa. Esse cenário aqui que eu tô, que é o da Fátima. Então consigo deslocar câmeras pra dentro do cenário, na cena, sem ter que interromper a ação. A gente tem aqui um Brasil inteiro representado dentro de uma família preta, onde o pai dessa família é um cara bem-sucedido, a mãe bem-sucedida, uma advogada. E foi intencional de normatizar, sabe? Pra mim é anos luz de representatividade. Fazer parte disso me deixa muito honrado. Graças a Deus vocês vieram, viu? É extremamente cativante, sabe? Essa loucura de, sim, tem plateia dando apoio. Beijo, gente! Me calma! Trabalhar com o Rodrigo, você tem que tá pronto pra ou não morrer de rir, ou tá pronto pra rolar de tudo a qualquer momento. Aí a gente vai envelhecendo e a gente percebe que o nosso lugar no mundo é do lado da nossa família. Essas figuras femininas que me inspiraram, hoje elas estão mais velhas, né? Daqui a pouco minha mãe vai embora, minha avó. E são figuras que me trouxeram tudo que eu tenho, né? Inclusive meu humor. Limpa, limpa, limpa. Toda poeira cósmica equivocada. Essa sogra aí, ó, não tá muito longe da realidade das pessoas não, tá? Vocês vão ver. É pra você reunir sua avó, sua mãe, seus tios, seus primos, todo mundo em casa, né? Pra poder assistir juntinho A Sogra Que Te Pariu. Eu fui tentar colocar ali na Globo, aí eu esperei o plim-plim, veio uma tal de Netflix, fez tum-dum. A Sógra Que Te Pariu. Obrigado.